Místic Falls, 1994. Gus Cobain encontrado morto. Pronto pra uma notícia ruim? O Sol do Buraco Negro. Versão Brasileira. Van Maher. A gente mal se vê há 50 anos, Stefan. Não vai me convidar? Me dá um motivo pra isso. Checa a secretária eletrônica. Eu tô tentando virar a página. Ouvi seu recado. Também soube que mandou flores pra Lex. 17 anos depois que a deixou pra morrer queimada num telhado. Bom... Tá meio tarde, mas tô vendo que você tá tentando consertar. Eu só quero saber por quê. Bom, vou te falar uma coisa. Eu tô cansado de rodar por Nova York. Não sei se são as festas ou a minha consciência. Pra isso, você teria que ter uma. E eu tive um momento de clareza. E eu disse, não seria ótimo se eu acordasse na minha cama e pudesse recomeçar? Você deve ser o Damon. Damon, esse é o Zach Salvatore. É o dono da casa agora. Ele sabe da história da família. Eu disse que se você saísse da linha, eu mesmo daria um jeito. Você tá sempre esperando o pior de mim, não é, Stefan? Ah, não. Ou então eu não permitiria isso. Pode entrar, Damon. Obrigado. Pronto pra recomeçar? Tô.